Oi gente, tudo bem? Aqui é a Carol, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje é pra responder uma pergunta que eu recebo muito, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram. Então se você ainda não me segue no Instagram, bora lá! Que é o que eu preciso pra faculdade de medicina? Carol, o que você comprou? Carol, precisa disso, precisa daquilo? O que é mais importante pro primeiro ano? Não tenho condição de comprar tudo. Se tiver que comprar uma coisa só, o que eu vou precisar? Então todas essas dúvidas eu quero responder aqui nesse vídeo. Lembrando só de uma coisa, tudo vai ser baseado na minha experiência na faculdade que eu faço, que é na UFPR, ao longo desses 5 anos que eu passei na faculdade. Eu sei que pode variar um pouco de faculdade pra faculdade, mas já vi muita gente de outras faculdades com um pensamento semelhante ao meu sobre o que precisa realmente pra faculdade de medicina. Então bora lá pra gente! Então o vídeo vai ser assim, eu vou mostrar todos os meus materiais, tudo que eu comprei pra faculdade de medicina e é o mesmo passo que eu vou falando se isso é realmente necessário, se eu realmente usei isso ou se dá pra deixar pra lá, se não precisa comprar. Primeiro item, jaleco. Gente, de absolutamente tudo que eu vou falar, isso é o que você precisa ter desde o início da faculdade. O meu tem o meu nome aqui bordado e aqui tem a logo da UFPR e esse é o único jaleco que eu uso hoje em dia. Não é o jaleco que eu comprei no começo da faculdade. O jaleco que eu comprei no começo da faculdade e mandei bordar meu nome, eu aposentei ele assim que terminou a anatomia, porque ele ficou absolutamente encardido de formol, de tudo que tinha no laboratório de anatomia. Então aposentei, não uso pra atender pacientes e esse aqui é o que eu uso. É o único que eu tenho. Pretendo comprar um segundo jaleco pra poder ir alternando, pra quando sujar esse eu poder usar o outro e tá sempre lavando jaleco. O jaleco é o item imprescindível. Desde o começo da faculdade você vai usar. Pra as aulas, tanto laboratório de anatomia, quanto laboratório de biocello, laboratório de histologia, de bioquímica, tudo isso eu usei jaleco. Não precisa ser assim, bordadinho com o seu nome, realmente não tem necessidade, mas precisa ter um jaleco branco de manga comprida. Outra coisa que eu gostaria de comprar, mas não tenho ainda, é um scrub, um pijama médico que seja meu mesmo. Esses scrubs próprios a gente não pode usar no centro cirúrgico, precisa ser roupa privativa do centro cirúrgico. Mas eu queria um meu, com o meu nome bordadinho, com a logo da faculdade, pra poder usar pra atender os plantões que não foram no centro cirúrgico. Queria muito, mas ainda não tive condições de comprar, mas logo vem. Daí agora vamos adentrar essa bolsinha aqui, que é onde eu guardo todos os equipamentos que eu uso pra atender os pacientes. Então de tudo que tem aqui dentro, o que eu acredito ser mais importante é isso aqui, o estetoscópio. A gente usa tanto pra fazer a ausculta cardíaca, quanto a ausculta pulmonar, a ausculta abdominal, também às vezes a ausculta das carótidas aqui no pescoço. E realmente a gente não tem como atender um paciente sem um estetoscópio, é o item mais importante de todos. Esse aqui, eu vou deixar o modelo tudo certinho aqui na descrição do vídeo. É um Litman Classic 2. Só depois que eu tava editando, gente, que eu percebi que eu falei o modelo errado. Na verdade é Litman Classic 3, e não 2. Na cor framboesa, isso tá certo. Eu comprei ele no Paraguai, acredito que no primeiro ano de medicina, e eu paguei bem barato, paguei em torno de 400, 450 reais. Aqui no Brasil com certeza ele custa bem mais que isso, só dar uma pesquisadinha aí. Mas quando eu fui usar ele, realmente foi no segundo ano de medicina, na matéria de Propedeutica 2, que a gente aprendeu a fazer exame físico. Antes disso, nunca tinha usado ele. Então, você não precisa começar a faculdade tendo um estetoscópio. Também não tem necessidade de ser da Litman. Existem outras marcas que são excelentes. A Litman, acho que é a mais famosa de todas, mas hoje em dia o mercado de estetoscópios tem crescido bastante. Tem várias outras marcas que você pode comprar. Se você tiver condições de comprar no exterior, vai ser mais barato do que do Brasil. Mas se não, tudo bem também. Não precisa ter no começo, começar a faculdade de medicina com ele, mas com certeza ao longo do curso você vai usar. Atender nos hospitais. Em todos que eu fiz plantão até agora, o hospital tem nos consultórios um estetoscópio. São estetoscópios mais simples. Eu realmente indico muito você ter o seu, tanto pra você treinar já com o seu estetoscópio, quanto porque muitas vezes o seu vai ser melhor do que o que tiver no hospital, vai ser seu. É isso, gente. Isso aqui tá novíssimo. Novíssimo. Eu comprei lá em 2017. Tá realmente muito bom. Ele vai durar muito tempo depois que eu me formar. Um item que de início é caro, mas que você vai usar por muito tempo. Bem, o segundo item é esse aqui. Um esfígmo. Na verdade o nome dele é esfígmo manômetro. Acredito que é assim que se fala. Mas todo mundo chama de esfígmo. Acredito que vocês já tenham visto por aí. Ele é usado pra ferir a pressão arterial do paciente. Mas assim, imprescindível de fazer tanto em uma consulta de emergência, quanto acompanhamento ambulatorial do paciente. A pressão arterial deve ser aferida sempre. Mas assim, como estudante de medicina, não é um item indispensável. Eu digo isso porque quando você for aprender a aferir a pressão arterial, com certeza algum colega vai ter um esfígmo pra emprestar. Primeiro ponto. Segundo ponto, sempre em consulta de emergência em plantão, já vem ou da triagem a enfermagem já aferiu a pressão arterial do paciente. E daí chega o paciente já com a pressão aferida pra você. Se você julgar necessário, daí você vai aferir a pressão de novo. E quando é um paciente mais grave, que você vai colocar em monitorização, é o computador que aferir a pressão arterial. Não é a gente. Então, o esfígmo sempre tem no hospital. Vocês não vão precisar usar o seu. Mas eu gosto muito de ter também pra aferir da minha família. Porque volte e meia, alguém precisa aferir a pressão arterial. E eu tenho o meu. Então assim, se você não tiver condições, não precisa. Beleza? Se você tiver condições, é uma coisa muito legal de se ter. O meu é dessa marca, Bel Kaelen. Eu realmente não sei se fala assim. Mas eu também comprei no Paraguai. Junto com o Sted, comprei tudo junto. Não me lembro o preço dele. Também queria dizer que assim, esfígmo é uma coisa que realmente, eu acredito que não tem diferença entre as marcas. Você pode comprar um esfígmo super top, super caro. E um esfígmo mais baratinho. Testa ele, veja o que você acha de cada um. Vê se funciona bem a borrachinha. Vê se você consegue usar legal. E não se prenda muito a marca de esfígmo. Tem muita, muita marca boa no mercado. Desde caros até baratos. Então, sucesso. O próximo item. Otoscópio. Não sei se vocês já viram esse aparelhinho. Mas a gente usa tanto pra fazer otoscopia, quanto rinoscopia. Vai um negocinho aqui ainda, a gente não coloca isso direto. Gente, esse também é da marca Velk Alien, que eu não sei se assim se pronuncia. E adivinha onde que eu comprei? No saudoso Paraguai. Todo mundo que é de Foz e região ama esse lugar. E não tem a menor ideia de quanto eu paguei. Mas assim, de tudo que eu falei até então, eu acho que esse é o item mais indispensável. Com toda certeza. Eu usei algumas vezes na matéria de propedeutica, lá no segundo ano de medicina. E depois disso, eu nunca mais usei na faculdade. Eu nunca usei otoscópio em plantão. Nunca realmente, nem um paciente chegou com essa queixa. Acho que talvez se eu fizesse plantão na pediatria, seria mais comum de usar. Porque a otite é uma doença que é bem mais comum na pediatria, realmente. Espero que eu vá usar agora no estágio de otorrino. Então, vai ter lá a sua utilidade. Já usei bastante vezes em pessoas da minha família. Já também pedi pra pessoas da minha família verem o meu ouvido, porque eu tenho bastante problema de ouvido e de nariz. Então assim, gente, realmente o otoscópio é uma coisa bem indispensável durante a faculdade de medicina. Provavelmente você vai usar mais em plantões. Então assim, não tem condições de comprar, não tem interesse de comprar, realmente não precisa. Não esquenta a cabeça com isso. Quando você fizer aula de propedeutica pra aprender a fazer otoscopia, rinoscopia, com certeza algum colega vai ter pra te emprestar. Gente, próximo item que eu tenho pra mostrar pra vocês. Isso aqui é uma lanterna. A minha tá sem pilha e ela não tem marca. Ela custou 15 reais numa loja de equipamentos médicos perto da minha faculdade. Tá sem pilha porque eu não tenho usado muito ela. Lanterna é uma coisa super útil, principalmente nos plantões de trauma que eu tô passando agora. Mas assim, eu tenho usado mais a lanterna do celular mesmo. Substituí totalmente essa lanterna aqui. Mas também eu gostaria de voltar a usar essa lanterna aqui. Por quê? Porque não é tão higiênico a gente ficar usando o nosso celular. Principalmente quando você tá atendendo trauma que a sua mão pode muito bem, tá super suja de sangue. Daí pegar o celular não é uma coisa muito agradável. Então eu tenho que pedir pra alguém avaliar as pupilas do paciente. Ou avaliar depois que eu já tirei a luva. Suja de sangue. Próximo item. Oxímetro. O oxímetro eu acho que é a coisa mais recente que eu comprei até então. Desses equipamentos mais caros. Durante a faculdade eu nunca senti falta, nunca usei. Até mesmo em propedeutica não nos foi ensinado como usar um oxímetro, exatamente pra que que serve. Mas depois que eu comecei a fazer plantões eu senti uma grande necessidade de ter um oxímetro. Normalmente quando você tá fazendo plantão na emergência, o paciente vem da triagem já com a saturação aferida. Ou se é um paciente grave ele vai ser monitorizado. Então vai ter a saturação lá no computadorzinho. Só que muitas vezes eu quero tirar dúvida durante a consulta, ver realmente como é que tá. Ou então vou passar visita em um paciente pra reavaliar ele, pra evoluir ele. Coloco lá um oxímetro pra ver como é que tá. Então super, super necessidade. A saturação de oxigênio é um dado vital que pode dizer muita coisa. Principalmente agora na pandemia ficou muito famoso o oxímetro. Inclusive tinha aumentado bastante os preços. Agora começaram a cair. Então assim, você certamente não vai precisar disso durante a faculdade. Principalmente no começo. Mas depois que você começar a fazer plantões, mais lá pro internato, né? Nos dois últimos anos. É interessante você investir no oxímetro. E esse meu é da marca Bioland. Mas realmente não sei nada sobre marcas de oxímetro. Comprei esse aqui porque eu ouvi uma indicação. Próxima coisa é fita métrica. Essa aqui é uma fita de costura. Nem é realmente um equipamento médico, mas eu uso ela. E quando a gente vai em hospital, principalmente em um plantão de obstetriza, é exatamente essa fita métrica que tem. E recentemente eu comprei essa daqui, gente. Muito fofa. E nem marca isso aqui, gente. É só uma fita métrica fofinha. E pra que a gente usa? Novamente, durante a faculdade, os primeiros anos de faculdade, vocês nem vão usar isso. Se vocês forem usar em alguma aula prática, provavelmente ou o professor vai ter, ou vai ter já lá no consultório. Pra que a gente usa? A gente usa tanto em obstetrícia pra medir a altura uterina, que é uma medida muito importante. Em toda consulta obstétrica tem que ser medida a altura uterina. Tanto em consulta ambulatorial de acompanhamento de pré-natal, quanto em consulta de emergência obstétrica, lá no pronto atendimento, tem que medir a altura uterina. Além disso, a gente usa muito na pediatria pra medir principalmente o perímetro sepálico do bebê. Gente, de equipamentos que eu uso nos plantões, é isso. Agora eu vou mostrar algumas coisas mais aleatórias pra vocês. Primeira coisa que eu queria mostrar é um kit sutura que eu comprei. Aqui tem um cabo de bisturi, a lâmina, eu realmente não sei onde tá, acho que eu vou precisar comprar outro, inclusive, ela quebrou. Um porta-agulhas e uma tesoura de fio. E aqui eu tenho dois fios, um nylon 5 zeros, porque eu queria aprender a dar pontos com fio bem fininho. E aqui um algodão 2 zeros, que é um fio mais grosso. Isso aqui eu comprei lá depois que eu passei pela matéria de técnica operatória, porque eu queria aprender a fazer sutura. Pra quem não sabe, sutura é o nome dos pontos, quando a gente faz ponto. Nunca isso foi pedido durante a faculdade pra gente comprar, em nenhum momento. Mas eu comprei por dois motivos, né? Realmente porque eu queria poder treinar em casa. E também porque eu queria gravar alguns vídeos suturando pro Instagram. Se vocês quiserem alguns vídeos mostrando o tipo de sutura, como é que a gente faz, tudo certinho. Deixa aqui nos comentários que eu penso em gravar alguma coisa assim pro YouTube também. Próxima coisa, caderninho pequenininho. Esse caderninho eu sei que vocês já viram por aqui. É o caderninho que eu fiz revisões pra UFR. Mas como ele não tá todo usado, tem uma grande parte de folhas em brancas. Eu tava usando no plantão, porque o meu caderninho antigo que eu usava pra plantão, ele já tá tão destruído, gente. Já não tem mais condição de uso. Gente, uma prancheta. Essa aqui é da Tilibra. Ela é muito, muito fofa. Ela é assim. E aqui eu deixo um bloco de folhas. E, gente, eu descobri só agora que prancheta é muito mais útil, tipo assim, muito mais fácil, muito melhor do que um caderninho pequenininho. Porque eu consigo anotar muito melhor as informações, consigo deixar tudo muito mais organizadinho. É mais prático de carregar. Então, assim, recomendo muito ter uma prancheta. E isso, sim, provavelmente vocês vão usar desde o começo da faculdade. Mas, gente, é uma coisa tão baratinha. Esse aqui eu paguei 12 reais. Vocês vão usar por quê? Principalmente nas aulas práticas de anatomia. Que a gente passa nas bancadas, vem nas peças de anatomia, a gente precisa anotar. Muito ruim de apoiar um caderno na bancada de anatomia. E pra quem gosta de anotar em folhas, assim como eu, eu nunca tive um caderno na faculdade, eu gostava de escrever em folhas. É muito melhor. Uma outra coisa aleatória que eu comprei bem recentemente e até hoje não usei, é uma touca cirúrgica. Gente, essa daqui é do Mickey. E é rosa. E é perfeita. Até agora eu tenho um pouco de vergonha de, como acadêmica, chegar com uma touca super cheguês. Então é uma coisa super boba, mas por enquanto eu tenho preferido usar aquelas toucas brancas de centro cirúrgico, super sem graça, do que usar essa aqui minha. Mas, assim que eu tiver a oportunidade, eu quero muito usar minha touca. Gente, outra categoria. Crocs e pins de crocs. É que eu comprei bem recentemente também na Shopping. Esse pin que é um útero. Nossa, gente, amei. E vocês vão falar, gente, mas crocs não tem nada a ver com medicina. E eu digo, crocs tem tudo a ver com medicina. Eu acredito, inclusive, que o maior mercado pra crocs são os médicos, os enfermeiros, enfim, os profissionais de saúde. Porque, gente, quase todo mundo usa crocs nos plantões. E é muito confortável. Nossa, eu amo dar plantão de crocs. É o calçado mais confortável e mais adequado que eu tenho pra plantões. Não só pro conforto, mas também porque é muito fácil de limpar. Um tênis de tecido, se cair sangue ou qualquer outra coisa, não vai ser fácil de tirar. Você vai demorar. E o crocs é só passar, sei lá, uma água, uma oxigenada que já vai tirar tudo. Vai... sucesso. Não é tão barato. A crocs, inclusive, tem aumentado bastante os preços nos últimos dias. Andei pesquisando por aí. Mas também não é uma coisa que, com certeza, você não vai precisar no começo da faculdade. Mas depois que você entrar em ligas, começar a dar plantões. E também, obviamente, não é necessário, né, gente? Você pode, com certeza, usar qualquer tênis que você tiver em casa. Tô aqui dando uma dica e, como prometido, tô mostrando pra vocês tudo que eu tenho relacionado à faculdade de medicina. Gente, agora partindo pra outra categoria totalmente diferente. Livros na faculdade de medicina. Eu tenho aqui alguns. Esses não são todos que eu tenho. Alguns eu comprei, outros eu ganhei. Eu gostaria de trazer um vídeo aqui comentando mais sobre livros da faculdade de medicina. Alguns que eu indico, alguns que eu não indico. Mas eu gostaria de resumir tudo pra esse vídeo ficar um pouco mais completinho. Que livros não são necessários de serem comprados na faculdade de medicina. E eu afirmo isso. E eu sei que você vai estar se perguntando, mas como assim? Por onde eu vou estudar? Como eu não vou ter livros pra estudar na faculdade de medicina? Mas, gente, é totalmente inútil comprar livros pra faculdade de medicina. Os meus veteranos já diziam isso assim que eu passei no vestibular. Mas eu não acreditei neles. Então, provavelmente, você não vai acreditar em mim. Mas, assim, existem alguns motivos pelos quais eu afirmo. Você não tem necessidade nenhuma de comprar livros. Primeiro, provavelmente, os livros que os professores indicarem pra usar. Os mais famosos de anatomia, de fisiologia, de patologia. Vão ter na biblioteca da sua faculdade. Outro motivo. Você facilmente encontra esses livros na internet. Facilmente mesmo, gente. É só procurar. E um outro motivo é que a gente acaba não usando tanto livro pra estudar na faculdade. Alguns motivos. É muito conteúdo. E é muito conteúdo de muitas matérias. E os livros, eles são muito aprofundados. São mais aprofundados do que a gente realmente precisa saber pra prova. Então, assim, deixa também nos comentários se vocês gostariam de um vídeo onde eu explicasse mais sobre livros pra faculdade de medicina. Principalmente indicando alguns livros mais famosos. E, principalmente, pra gente aprofundar um pouco mais a discussão sobre a utilidade dos livros na faculdade de medicina. Mas já adianta assim, gente. Isso eu sei que é uma coisa que preocupa muita gente. Que é não ter dinheiro pra comprar os livros pra faculdade. Porque os livros são caros. Mas eu digo aqui. Não precisa. Realmente não precisa. Se você for usar os livros, com certeza você vai encontrar ou na biblioteca da sua faculdade, ou na internet. Fechou? E assim, gente. Nesse vídeo eu mostrei todas as coisas que eu tenho, que eu comprei com motivo específico de usar na faculdade de medicina. Mas o céu é o limite. Muita gente tem muito mais que eu. Inclusive, esses dias eu tava pesquisando pra comprar um oftalmoscópio que a gente usa pra fazer exame de fundo de olho. A gente vê a retina, os vasos da retina. É muito importante, principalmente, pra usar em pacientes diabéticos e hipertensos, que são duas doenças que têm muita prevalência na população hoje em dia. Então, com certeza, seria usado. Mas assim, o bichinho é muito caro. E a utilidade que ele ia ter durante a faculdade seria mínima. Eu tenho certeza que eu não ia usar muito em plantões. E não ia usar muito durante a faculdade pra investir esse tanto no oftalmoscópio. Acredito que, depois que eu me formar, se eu começar a dar plantões em UBS, por exemplo, em postinho, eu vou atender muito paciente hipertensos diabéticos. E o exame de fundo de olho, ele deve ser realizado na UBS. Então, daí sim, eu veria uma utilidade em comprar o oftalmoscópio. Por enquanto, não. Então, agora um resumo geral, gente. O que você precisa ter pra começar a faculdade de medicina? Jaleco. Tendo jaleco, dá pra começar a faculdade numa boa. Ao longo do primeiro ano, se você tiver condições, eu recomendo muito comprar um estetoscópio. Começou a dar plantões, se você tiver condição, comprar um esfígmo, comprar um oxímetro, comprar uma fitinha métrica. Essas são as coisas que eu realmente vejo utilidade, que você vai usar bastante. Mas não se preocupa que essas coisas, a grande maioria, você também vai encontrar nos hospitais, nos consultórios que você for atender. Então, assim, é mentira que você precisa gastar muito dinheiro na faculdade de medicina, que você já vai começar tendo que gastar horrores. Isso não é verdade. Tem muita gente que gasta muito dinheiro mesmo. E eu vejo vídeos do YouTube com as pessoas mostrando tanta coisa, como se fosse realmente necessário ter tudo aquilo. Eu quis mostrar todas as coisas pra vocês, porque eu sei que tem gente que tem curiosidade, que gosta de saber mais sobre os equipamentos, mas tentei deixar o mais claro possível que realmente não é necessário você ter tudo isso. Muitas das coisas que eu tenho são úteis. Muitas das coisas que eu tenho usei ocasionalmente. Muitas coisas foram totalmente inúteis. Coisas que eu comprei simplesmente por capricho meu, tipo toquinha cirúrgica, crocs. Mas então fiquem de boa. Bom, queria convidar vocês pra se inscreverem aqui no canal, me ajudar a crescer um pouquinho mais esse canal, gente. Por favor. Gosto muito de todas as pessoas que eu já consegui conquistar aqui no YouTube, mas gostaria de conquistar muito mais. Deixem um like aqui no vídeo se vocês gostaram desse tipo de vídeo, principalmente pra eu trazer a parte falando mais sobre os livros da faculdade de medicina. E aproveitem também pra me seguir lá no Instagram, que lá eu mostro um pouquinho mais do meu dia a dia, principalmente agora que eu tô no internato, tô mostrando um pouco mais da rotina lá pra vocês. E é isso, gente. Queria deixar um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!